E hoje a gente vai ter uma convidada Vamos aqui assim do lado Deixa eu arrumar Não, não veste outra, não faz outra divisão não Tá um negocinho assim do lado Aqui, Gi, ó Vamos lá, pronto Vai, tá valendo Vamos lá Oi, gente, eu sou Juliana E eu sou Giovanna E no vídeo de hoje nós estamos com uma convidada super especial Muito bonita, muito alegre E ela tá sempre atrás das câmeras Vem pra cá, mamãe O que a mamãe tá levando pra vocês? Uma caixa Uma caixa Uma caixa E o que será que tem nessa caixa? Não sei, uma surpresa Já sei Brinquedo Será que é brinquedo? Eu quero abrir Oi Então vamos fazer a apresentação agora? É, é, vamos fazer uma apresentação A Giovanna tá muito ansiosa pra apresentar Vamos lá, Giovanna, faz a apresentação E não Gente, essas daqui são as novas caixas de fãs por Nickelodeon Nós estamos aqui estreando A da mamãe tem tirinho de slime A gente deu uma cabeçada Então vamos se apresentar, né? É, vamos se apresentar Com a mamãe agora Um, dois, três Oi, gente Eu sou Juliana E eu sou Giovanna E eu sou a Josi E no vídeo de hoje No vídeo de hoje Nós vamos fazer slime por telepatia com a mamãe Mas a gente A gente não tem muito material pra fazer Agora nós temos Porque essa caixa aqui Está cheia de materiais Pra gente fazer slime Yes Chegou pelos correios E nós vamos aqui abrir Abrir Gente, vem espuminha Olha, cola de slime Eu estou fora já do quadro aí Duas espumas de barbear Olha, duas espumas de barbear Isopor Isopor Vamos lá, bonitinha É muita coisa pra fazer slime Vamos lá, bonitinha Vem, massinha Pula, pula O que tem aqui embaixo? Olha quanta neve Ai, mamãe Mamãe, muito obrigada É Nada de sujeira Isso aqui é brinde Não precisa deixar É, deixa aqui do ladinho Mas a gente também tem algumas coisas Na outra caixa que a gente abriu Nossa, era muito menor E como é que a gente vai dividir A sua... Ah, não pode, não pode Não pode, não pode Não pode, não pode Não pode Ah, não pode Ah, não pode Ah, não pode A minha super colocada Ai, minha Gente É uma coisa legal Pra gente gravar A gente tem que gravar muito ali Vamos, estrelinha Olha Então vamos lá Esse aqui é o meu pote, né Eu vou botar na ordem do arco-íris Pega Mô, tem um pote aí Ainda A gente pode... Mãe, esse daqui veio quase aberto Então, diga Ainda Olha, eu acho que a gente podia colocar Eu vou colocar agora aqui Eu posso botar na ordem do arco-íris? Tem cola verde de água Vocês gostam de cola verde de água ou não? Bote aí nos comentários Então, se a slime é por telepatia Nós vamos dividir aqui o nosso espaço Porque ninguém vai ver a slime de ninguém, ok? Tá, então já sei Eu preparei uma divisória muito fofa É, mas fofa O que eu vou fazer pra gente pegar as coisas e dividir? Eu acho que a gente precisa... Gente, tem tudo! Acho que a gente podia dividir Dividir com ele? Ah, eu acho que a gente podia escolher algumas coisas específicas E colocar pra cada um Não, mas aí vai caber qual vai ser a cola Qual vai ser o seu corante A gente pode ir passando, olha só São essas duas opções de cola, por exemplo Aí eu uso uma das duas um pouquinho Aí depois a gente passa assim Isso aqui não pode ver o duro Aí vai para os corantes Os corantes, gente Olha A gente pode escolher dois tipos de corantes A gente pode escolher dois corantes Aí vai passando aí Eu acho que a gente pode usar só a cola branca Colar diferente Escolher as opções Nossa, eu não posso estar A espuma do galhado, pelo menos tem coisa Pra gente passar uma pra lá Eu tô quase chorando Então tá, acho que a gente podia fazer Colher os corantes ou cola branca Aí a gente pode escolher dois corantes daqueles ali Aí fica ou, por exemplo, ou verde ou rosa Ou glitter Ou pompom ou estrelinha Ou espuma ou chapim Não, porque aqui Ou espuma não, não tem mais Ou espuma ou olhinho esbugalhado Ou glitter dourado ou glitter rosa Não podia ser ou esbugalhado grande ou ou esbugalhado pequeno Então vamos para as coisas Uma, mas não quero muita coisa não Então tá, vamos Uma pra outra Tá, então vamos colocar as divisórias Deixa eu colocar Ou então dividir em potinho isso aqui Não, podemos começar Então gente, vamos começar Já nos decidimos E cada um vai passar a bandeja Ou vai ser a bandeja de acessórios Ou a bandeja de cola Então vamos lá As duas pessoas que estão com a bandeja de cola Já usaram Com glitter, pompom, corante E coisinhas de decorar Espruminho ou alinho Pode começar? É amor Gente, é porque eu não sei fazer isso Mas primeiro eu vou colocar cola Você quer uma cola, você quer uma cola colorida Ou você quer branca e aí você pede para a sua cocairinha Mas tem que, fala lá, me dá ali as colas Pode falar, eu quero essa cola aqui azul Ou eu quero essa cola rosa Ou eu quero essa cola amarela Não consegue, né? Eu não tô conseguindo abrir Mãe, abre todas as colas Gente, alguém passa uma bandeja de cola Bandeja de cola? Mãe, abre aqui as colas Eu quero uma bandeja de cola Eu não consigo abrir nenhuma Calma, criança Ai, Jesus Alguém passa uma bandeja de cola? Bandeja de cola? Mãe, abre aqui as colas Eu quero uma bandeja de cola Calma, criança Calma, criança Ai, gente Alguém passa uma bandeja de cola? Alguém passa uma bandeja de cola? Tá bem, eu vou Obrigada 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 Vamos começar Vamos começar Gente, eu vou fazer essa cola aqui, ó Gente, eu vou fazer essa daqui Eu vou... Trouxe não Mãe, posso botar? O quê? Posso botar cola? Pode Um, dois... Alguém quer uma... E bota na cola Alguém quer uma bandeja de cola? Quer Alguém tem a bandeja... Tem outra bandeja de cola? Tem Pode passar aí? Aqui Tem a cola Um, dois, três, e bota na cola Alguém quer uma bandeja de cola? Quero Aqui Alguém tem a bandeja... Tem outra bandeja de cola? Tem Pode passar aí? Posso, peraí Tô fechando aqui direitinho Ai, eu tô nervosa Ai Eu não sei se eu vou acessar Aqui, dona Pode botar as espumas? Não, eu não botei espuma de barbear Eu tenho Você tá falando o que você vai colocar? É, mas ela... A espuma de barbear não é opcional Tá bom Ah, eu vou passar Alguém quer alguma coisa pra decorar? Eu quero Então eu vou passar Nossa, a minha mãe tá aqui Aqui Alguém quer Eu Não, cola não Cola Não quero Eu preciso de... Utensí... Não, ou... Utensí... Eu preciso de... É... Decorações Tá bom Já vou passar Porque eu tô usando Ai, nossa, eu quero mexer Esse É um game da LOL O que que você quer? Eu quero... É... Decorações Decorações, Juju Tá, aqui Ai Minha primeira slime É verdade, gente A mamãe nunca fez slime Posso botar a... Vou botar isso daqui Ó Eu vou botar isso aqui Aqui Nossa, já tá quase Nossa, já tá quase Eu vou botar Vou botar isso aqui Eu vou botar isso aqui Eu vou botar isso aqui Acei Antes de eu colocar ATime A documents N'afficar É Nossa, mas eu tenho que ficar perfeita. Gente! Olha só o clique, ouça. Está perfeita. Será que a minha está rosa? Será que a minha está azul? Será que a minha está amarela? Verde? Não sei. Já vou botar na mesa. Silvana, você vai usar alguma coisa de recorreção? Vou. Faça aí, mãe. Olha só o que eu tenho que fazer com a mão. Está linda. Nossa. E por final, vou botar. Pronto. Está bom aqui. Eu já. E você? Vou avaliar depois a minha slime, porque é a minha primeira vez. Se estiver muito dura. Todas as slimes ruins estão no meu pote. Quando o slime está quebrando, o que é bom? Nada. Como nada? Coloque espuma. Eu tenho aqui. Ou então hidratante. Hidratante é melhor. Todo mundo deve estar mexendo na slime. Todo mundo de barulho de usar isso. Eu gostei das minhas slime. Ai, gente. Vamos mostrar? Eu tenho saudade de dois filhos. Tristante coisa. Ai, a minha slime ficou perfeita. A minha também. Finalmente. Depois de 20 anos, consegui achar a minha slime. Mesmo que não esteja parecida com a de vocês. Caso não esteja. Eu acho que a gente pode mostrar, né? Posso tirar as minhas? Mãe, você ajuda a Giovanna e eu tiro a minha, tá? Vamos lá. Eu posso tirar as duas. Posso ir? Não, peraí, peraí. Eu só vou colocar um negócio na minha. Podemos, gente? Pode. Pode, senhor? Pode. Um, dois, três, e... Juliana! Mas a minha não ficou demais. Você botou no glitter. Eu gostei. A minha slime ficou verde e água. A minha ficou verde. Você esperava ficar verde e água ou verde? Verde e água. Eu esperava a minha ficar verde. Gente, a minha slime, o que vocês acham? Deixa eu ver. Nossa, tá bom. Ah, aprovado. Espera, deixa eu ver. Isso aqui tá um pouquinho malento. Ah, mas tava precisada. Já. Tá boa. Tem que botar um pouquinho de... Então, Federico, deixa ela avaliar. A especialista, peraí, pra não mudar o meu fixe. Olha, especialista? Ela sabe também. Eu sei primeiro. Eu sei, mas é porque você queria não mudar a minha slime. Não, eu não sei. Ela tá com muito bobo de foco. Tá bom. Espera, deixa eu ver uma coisa. Tá? Ai, a minha slime, a minha primeira slime. Gente, eu nunca esqueço. Nossa, mãe. A minha primeira slime foi com a Nicki Minajil. Foi horrível. Não, viu? Na verdade, ficou boa. Só que depois foi endurecendo. Viu, gente? Eu soube fazer slime. É! Fui aprovada pela gente. Tá derrubando tudo. Eu caí. A minha irmã ficou muito pequenininho. A minha ficou ver de água. Aham. A minha ficou verde. Nossa, a da mamãe ficou totalmente diferente da nossa. Então, vamos falar o que cada uma colocou em nosso slime? Primeiro eu. Tá, Ju. Eu coloquei cola branca, cola verde, glitter dourado, glitter azul, pompom, bolinha de isopor, espuminha amarela, estrelinha e uma de barbear e creme hidratante. E a sua mãe, o que você colocou? Cola branca, cola rosa, coloquei corante pink, bolinha de isopor rosa e também coloquei glitter, né? A purpurina rosa. E também coloquei estrelinhas aqui, ó. Minha vez. Eu coloquei cola verde água, botei estrelinha, glitter, glitter verde, espuma de barbear, creme hidratante, brilhozinho, eu esqueci um ingrediente. Ah, espuma. Aqui é a espuma branca. Não. Aqui, aqui, é... Eu também coloquei esponja. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Pra não perder nada do nosso canal. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram, arroba Jujujigigaldino. O nosso Facebook. Hora de brincar com Juju e Gigi. E o nosso TikTok, Juju e Gigi Galdino. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Hashtag Primeiro Slime da Mamãe. Bota aí nos comentários. Hashtag Primeiro Slime da Mamãe Jojo. É. Então ficou assim. Juju. Gigi e Jojo. Juju, Gigi e Jojo. A gente pode fazer um canal assim. Ah, não. Ai, que difícil. Um canal só de slime. É. Juju, Gigi e Jojo. É. Colou? Colou? Juju, Gigi e Jojo. Colou? 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 Inspira, inspira e não pira. E só de slime. Slime. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto